Que tal você parar de andar de ônibus, meu amigo? Venha conhecer Classic Car, porque o Banco Santander favorece taxas baixinhas pra você também financiar, não é, Thales? Com certeza, Giovana. Essa loja aqui, ó, tem vários carros com preço baixo realmente pra você encontrar o carro que você procura. Vamos começar anunciando esse preto aqui? Sim, Giovana. Esse é um 207, 2011. Esse carro tem apenas 17 mil quilômetros. Esse carro eu vou fazer uma oferta especial para a cliente Shop Tour. Esse carro eu vou fazer a R$ 26,900. Bom, bem legal. Agora do lado tem o Fiesta. Que ano é esse carro? Fiesta 2001, com ar-condicionado, carro de segundo dono. Esse carro eu vou fazer pra cliente Shop Tour R$ 10,900. Olha que precinho miúdo, gente. Aproveita que tem muito mais. O pátio de vocês tá bem rechado, né, Thales? Sim, Giovana. Temos várias ofertas aqui. Venha nos visitar. Venha. Quer um outro carro baratinho? Tá aqui. Esse é um Uno. Esse é um Uno Fire, quatro portas, ano 2003. Esse carro eu vou fazer a R$ 10.500. Muito barato. Qual que é o site de vocês? www.classiccarautomóveis.com.br Endereço? Avenida das Torres, número 2065. E o telefone pra finalizar? 35564560. É Classic Car Automóveis esperando você. Vem pra cá.